Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, sou da coordenação acadêmica do SEMEAD. É com alegria que hoje nós iniciamos a nossa live de lançamento das bolsas SEMEAD PQ Junior, uma parceria entre o SEMEAD, o PPGA da USP, a FIA e o Banco Cactus. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor João Maurício Boaventura. Professor, bem-vindo. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Estou vendo aqui o pessoal chegando. Bom, primeiramente, é uma satisfação estar com vocês aqui. Na verdade, está certo tudo o que essa equipe aqui está desenvolvendo, afinal de contas, é para vocês da comunidade SEMEAD. Somos a comunidade SEMEAD. E sim, dessa vez, temos razão de estar muito animados, temos razão de estar alegres para iniciar mais uma criação que tivemos aqui no SEMEAD. Vamos falar, está certo? Então, você está presenciando o momento do primeiro edital de bolsas PQ SEMEAD, que, claro, vamos trabalhar, está certo? Para que hajam muito mais editais. Então, parabéns, porque o primeiro edital a gente nunca esquece. E justamente aqui, para a gente acompanhar como é que está o pique do pessoal, não é? Eu vou pedir para a coordenação do SEMEAD, colocar no chat aí uma perguntinha no Mentimeter, não é isso? Quem não é obrigatório esconder, está certo? Quem está familiarizado com o Mentimeter, é só clicar no link, não é? E falar um pouquinho, está certo? Da sua expectativa, não é? Da sua reação aqui com esse momento especial do SEMEAD. Nós vamos seguir, basicamente, a seguinte sequência hoje, não é? Aqui, brevemente, já vamos concluir a abertura. Depois, nós vamos ouvir o professor Eduardo Caio, que é o coordenador do PPGA da FEA USP. Na sequência, vamos ter oportunidade de ouvir a palavra da Cactus, justamente a empresa pioneira que está abrindo o primeiro edital do SEMEAD. Na sequência, vamos passar a palavra para a FIA, que é uma fundação que está ajudando na operacionalização de mais esse projeto. Depois, nós vamos explicar brevemente o overview da Bolsa PQ Júnior. Na sequência, a professora Tiziana vai detalhar todo o edital que está sendo publicado hoje, logo após essa live. depois, o professor Felipe Borini, presidente da Comissão Científica, vai explicar um pouco mais como é essa avaliação. E aí, nós vamos, então, para a sessão de perguntas e questões da audiência. Então, vamos aí a uma apresentação do SEMEAD e, na sequência, eu volto com vocês. Por favor, equipe. Obrigada. O SEMEAD 2021 está aí. Veja, nós sabemos que o Congresso Científico tem que ter qualidade. E o SEMEAD tem muita qualidade em função do seu sistema de avaliação, qualidade dos trabalhos, a sua organização, os quilômetros, enfim. Além disso, esse ano, uma vez mais, o SEMEAD 2021 vai ter que ser virtual, natural, com a pandemia que nós estamos tendo, não há outra maneira. Mas, além disso, é importante que o Congresso seja muito legal e, nesse sentido, o SEMEAD vai ser muito legal. Vai ser, definitivamente, o melhor Congresso que você fez esse ano. Você vai curtir muito, você vai divertir no SEMEAD, porque só lá tem TV SEMEAD. TV SEMEAD é ao vivo, real time, ao longo de toda a execução do evento. Você não perde nada do que está acontecendo no evento pela TV SEMEAD. Nós temos o SEMEAD People, entrevistando os congressistas pelos corredores virtuais do SEMEAD. O SEMEAD interviu, entrevistando aqui nós speakers, coordenadores, pessoas importantes da nossa cadeirinha. O Tour SEMEAD, que é aquele passeio online, vendo o que está acontecendo nas sessões do SEMEAD, para você, eventualmente, aproveitar e entrar em uma delas. O SEMEAD pelo Brasil, que são os quadros onde os congressistas enviam imagens das suas localidades. O Fala Editor, conversando com os editores das revistas que apoiam o SEMEAD, ouvindo as dicas que eles têm a passar. Os indicados a prêmio ao longo da programação, vamos apresentando os flashes dos trabalhos que são indicados a prêmio. O Red Carpet SEMEAD, sim! A sessão de premiação, quanta emoção, quanta alegria, você não pode perder. Tudo com abertura completa, exclusiva da TV SEMEAD. Isso tudo em função dos repórteres SEMEAD, que estão fazendo essa cobertura online, trazendo tudo para você. Claro, fica tranquilo que tudo aquilo que você gosta no SEMEAD vai estar lá. Consórcio doutoral, consórcio pré-doutoral, os projetos de impacto, os diversos painéis que são organizados, as sessões de apresentação de trabalhos, o Conecta com a internacionalização, os keynote speakers, os business speakers, os workshops que estão batalados, as oficinas que nós temos no SEMEAD, e as sessões SAPiens, que são as sessões de desenvolvimento de artigos científicos. Como? Novidade? Claro que vai ter novidade! Não é pouca coisa, não! Bom, primeiro, você sabe que o Fast Track do SEMEAD sempre foi uma coisa muito importante. Hoje, mais de 60 revistas, várias delas indexadas no Scopus, Web of Science, mas esse ano, a novidade é... Isso! Revista 1! E nós não estamos falando de qualquer revista 1, nós estamos falando de Top Journal! Quer conferir? Vê só! California Management Review, um ícone da área de gestão aplicada, publicada pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Quer mais? Low Range Planning! É, não é uma miragem, não! É verdade! Essa revista aqui é uma referência em estratégia, um Top Journal super tradicional. Já pensou? O seu paper publicado na Low Range Planning? Tem mais! Tecnológico Forecast e Social Change, revista top no seu segmento, fator de impacto 5.8. Não tem mais! Essas foram as três primeiras a um que confirmaram no SEMEAD. Vê lá no website que tem mais! Acabou aí? Não! Segunda novidade! Special Issues! Como assim? As revistas parceiras do SEMEAD, indexadas no Level Science, em Scopus, as que estavam com Call for Action abertas, estão fazendo uma parceria com o SEMEAD. Observe no site como é, você faz a submissão para o SEMEAD para um track específico dessas revistas, e se aprovado, selecionado para a Fast Track, você já engata direto em uma edição especial dessas revistas. Dá uma olhada lá! Mais? Sim! O quê? Internacionalização! Como é que nós vamos trabalhar a internacionalização? Já tínhamos o Conecta, continua crescendo, e agora nós estamos buscando lideranças de temas internacionais. Não é meia dúzia, não! O negócio é para valer! Já são 80 líderes de temas internacionais confirmados! Nós vamos alcançar a nossa meta de ter para cada tema um líder internacional. Você pode imaginar o que vai trazer de publicação, de submissão internacional para o SEMEAD e a possibilidade de você fazer suas conexões internacionais. Legal? Muito bom! Então, preste atenção nas datas e vem para o SEMEAD! Pois é, colegas! Muito legal! Posso dizer para vocês, que já foram concluídas as submissões, 2.500 submissões de trabalho, avassalador, mais de 150 autores estrangeiros mandaram trabalhos. Então, a largada da internacionalização do SEMEAD, mais de 150 participantes estrangeiros. Isso vai crescer! Bom, equipe SEMEAD aqui, eu acho que já deu uma checada, tá certo? Como é que está o astral do pessoal aí, não é isso? Equipe SEMEAD, a gente pode mostrar para eles aqui como é que foi essa reação? Sim, professor! Eu vou compartilhar aqui. Vai lá! Nós temos pessoas animadas, curiosas, empolgadas, felizes, né? E esperançosas aí na expectativa do que vem a ser a bolsa SEMEAD de Pequê Júnior, né? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Muito legal, é isso aí! Essa é a marca, tá certo? Dessa comunidade vibrante, pessoal empolgado, interessado, participante, engajado. Bom, o SEMEAD é uma realização que nós estamos indo, estamos na 24ª edição do SEMEAD, do PPJ da FEA USP e de outros que apoiam. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Caio, coordenador do Programa de Pós-Graduação e Administração da FEA USP. Por favor! Olá, João! Tudo bem? Primeiramente, eu queria te parabenizar por essa novidade, por tudo que você tem feito à frente da coordenação geral do SEMEAD. O SEMEAD é um ativo muito importante nosso, né? Acho que é importante lembrar que esse anúncio que você está fazendo hoje, da Bolsa Pequê Júnior, é uma novidade que eu acho que eu nunca vi em Congresso nenhum. É uma coisa que vocês estão trazendo e que eu acho que vai agregar muito para a nossa comunidade. Eu estou muito satisfeito, estou muito contente de fazer parte desse anúncio. E é importante a gente lembrar que o SEMEAD, ele é um... já é maior de idade, né? O SEMEAD foi criado em 1996 pelo Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da FEA, né? Como você lembrou, o nosso PPGA. Esse é um congresso do qual eu tenho o maior orgulho e o maior orgulho de poder dizer que eu participei do primeiro. Eu participei do primeiro SEMEAD, do segundo SEMEAD, participei de vários outros na sequência. É um evento que, em particular, para os egressos e para os alunos do PPGA é muito importante. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte agora desse novo anúncio, né? Dessa novidade que você está trazendo aí para a gente. É importante lembrar também que o PPGA não é só um evento, né? Para a gente é um patrimônio. É quase que um patrimônio histórico. É um patrimônio que é do PPGA, da FEA, da USP, mas não só dentro dos muros da USP, né? Cada vez mais o SEMEAD é um patrimônio de toda a comunidade científica da área de administração. E, como tal, eu acho que ela tem um papel importante na formação e na divulgação da nossa publicação, dos nossos projetos de pesquisa. Então, por tudo isso que você está fazendo e já fez nos últimos anos, meus parabéns. O SEMEAD cresceu bastante, como a gente sabe, nos últimos anos. E eu queria deixar aqui as minhas congratulações. E é lógico que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? É importante sempre lembrar dos nossos parceiros, as instituições, os programas de pós-graduação e outras instituições que nos ajudam a colocar esse programa de pé. É importante, eu vou mencionar aqui, se me permite, João. Por favor, afinal de contas, a CETA é uma parceria de anos com esses programas, apoiando e fazendo o SEMEAD crescer, né? Exato. Então, a gente tem aí com a gente a Universidade de Mackenzie, a pessoa aí do professor Walter Batalha, um grande amigo. A Imbi Morumbi, na pessoa da professora Beth Wada, SPM, representada pelos professores Júlio e Silvio, Júlio Figueiredo e Silvio Luiz de Vasconcelos. FECAP, na pessoa do Taiguara, que já foi meu aluno, por sinal, né? Grande Taiguara. A FIA, na pessoa aí do professor Daniel Estima, o NIP, o professor Márcio Machado, o SCS de São Caetano do Sul, né? Na pessoa do professor Eduardo Oliva, que por sinal também é nosso egresso. A FEA Ribeirão, com o professor João Passador e a Uninove, com a professora Priscila. E eu preciso sempre destacar essas organizações, porque elas nos ajudam a colocar o SEMEAD de pé. Mas, sobretudo, acho que a gente precisa agradecer ao nosso principal protagonista de hoje, que é o Banco Cactus, né? Que vai nos ajudar aí a oferecer o projeto que você vai explicar daqui a pouco, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Então, eu volto a palavra com você, João. Mais uma vez, muito obrigado aí por tudo que você tem feito. Caio, é uma satisfação. Você, como disse, estava desde o primeiro SEMEAD. Eu acho que você, tá certo? É o exemplo do SEMEAD, tá certo? O desenvolvimento do SEMEAD. Muito devemos ao seu trabalho, tá certo? Então, é uma satisfação estar aqui contigo. E o Caio colocou, né? Ou seja, o SEMEAD, ele é um patrimônio, né? É um patrimônio da nossa comunidade. Hoje é uma grande comunidade. E é o que passou a barreira de ser um evento, né? Ou seja, o SEMEAD é uma organização que permite que as pessoas se conectem, tá certo? Que permite que as organizações se conectem, se conectem internacionalmente com os centros de pesquisa, se conectem com os projetos de impacto e, agora, se conectem com a sociedade de uma forma mais direta, como é as bolsas PQS e SEMEAD. E, para que isso fosse viabilizado, nós contactamos várias organizações, mas teve uma, que é a Cactus, que já mostrou, tá certo? Que é uma organização ágil, não é isso? Deram todo o apoio à equipe jurídica, administrativa e todos, e conseguiram movimentar, porque não é uma engenharia fácil nós conseguirmos, do ponto de vista administrativo, empresarial, viabilizar. Está sendo um grande aprendizado. Então, quero agradecer também a pessoa da Kelvi, que veio pessoalmente aqui, diretora executiva da Cactus, falar conosco. Então, gostaria de passar a palavra à Cactus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A felicidade, eu acho que ela é precíproca também, professora. até porque eu entendo muito essa caminhada aí dos alunos, que já a Bolsa PQ vai trazer alunos que já fizeram doutorado, que estão ainda uma caminhada para entrar dentro do mercado de trabalho, do mercado acadêmico. Eu estou terminando meu doutorado e eu entendo muito isso, essa necessidade que nós temos de ter essas bolsas para nos apoiar a continuar nossas pesquisas. E aí, durante esse meu doutorado, a Cactus apareceu na nossa vida, empreendemos. É uma empresa que ainda tem seis meses de vida, mas ela já nasceu com o DNA que a educação tem que estar muito presente para poder a gente atender bem o nosso cliente. Hoje, a Cactus é uma empresa que eu posso dizer, eu não gosto nem de falar que ela é um banco digital, porque o meu cliente, ele precisa dessa atenção presencial, dessa pessoa, desse agente próximo, né? Então, é tudo digital, mas eu preciso estar com ele ensinando e orientando ele a utilizar essa tecnologia financeira, essa tecnologia bancária. É uma empresa que hoje está muito forte a sua atuação no Norte e no Nordeste, estamos indo para a Amazônia, estamos em todo o Nordeste, né? Para atender o micro e pequeno empreendedor e as classes C, B e E. Então, a questão da inclusão financeira, da inclusão bancária é muito forte no nosso trabalho. Questões de impacto social, de sustentabilidade também é um trabalho muito forte da gente. e a gente entendia que a gente precisava conhecer muito. E aí, a gente... A Cactus Educa, que é um projeto estratégico dentro, foi um dos primeiros projetos que nasceu aqui dentro da empresa. E aí, foi capitaneado por mim, trouxe alguns colegas do doutorado, né? E aí, estamos aí, já estamos nesse segundo, nessa parceria com a USP, né? Com a FIA, com a CEMIAD, para apoiar essas novas bolsas. A gente teve um outro edital próprio da Cactus, mas está sendo um aprendizado muito forte para a gente. Eu só queria agradecer também, para mim é uma honra estar aqui, podendo partilhar isso com vocês. Foi uma construção muito bonita, e eu estou muito feliz com isso, professor. Espero que tenhamos próximos. É demais. Eu já pude ver nas suas palavras que a modéstia faz parte da dialética da Cactus. Porque, pessoal, a Cactus é uma startup... Olha, eu não sei, está certo, se chega a unicórnio, mas está no caminho. A Kélvia não falou para vocês dos números da Cactus em tão pouco tempo. Kélvia, conta só assim de leve, né? Quantos clientes vocês já alcançaram? Até junho, 30 de junho, a gente estava com 120 mil clientes já, com contas ativas. E com contas ativas e com produtos. Hoje, a gente tem produtos de microfinanças. O microcrédito, a gente está entrando com muita cautela. É uma coisa que a gente precisa... Tanto que é muito importante para a gente estudar e ter essas pesquisas, porque para entrar na área do microcrédito, a gente entende que tem que ser algo muito cauteloso, mas que já está dentro do nosso portfólio para atuar. Então, assim... Kélvia, eu quero te dizer que nós nos identificamos super com a Cactus por várias razões. Primeiro, vocês estão na academia, está certo? Tem doutorandos, está certo? Dentro da Cactus. Ou seja, são pessoas, não é isso? Que absolutamente não têm, vamos dizer assim, nenhuma rusga com a academia, muito pelo contrário. Mais do que isso, vocês são empreendedores, são uma startup que sai da universidade. A proposta de vocês tem uma pegada social e vocês estão mostrando que, com esse tipo de pegada social, tem um campo tremendo para se desenvolver. Então, Kélvia, desejamos todo sucesso para a Cactus e somos muito orgulhosos da Cactus. Saiba disso, viu? Obrigada, professor. Eu acho que tem um videozinho aí rapidinho só para a gente entender um pouquinho. Por favor, por favor, por favor. Vamos ao vídeo da Cactus, equipe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma vez mais, muito grato. Vocês vão ver a marca da Cactus nesse edital já, já, pela inclusão social e pelo impacto da expectativa desses projetos. Kélvia, muitíssimo grato. Obrigada, professor. Fico à disposição. Obrigado. E quero também passar a palavra ao professor Roberto Esbraja, diretor, presidente da FIA, porque, para realizar esse projeto, algumas organizações foram essenciais. A FIA foi essencial para que conseguíssemos realizar esse projeto no SEMEAD. Professor Esbraja, com a palavra. Muito obrigado, João Maurício. É uma grande honra e satisfação estar presente no lançamento dessa maravilhosa iniciativa que é a Bolsa PQ, mais uma inovação do nosso SEMEAD. Eu digo nosso porque eu também faço parte da trajetória do SEMEAD, não apenas como uma pessoa que o viu nascer dentro do Departamento de Administração, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, mas uma pessoa que sempre participou ativamente, quer pessoalmente, como autor, quer com meus inúmeros orientados, que sempre apresentaram bons trabalhos no SEMEAD. Além de toda a parceria que fiz com você, desde a época que você assumiu o SEMEAD, não apenas apoiando a sua coordenação, como também participando dos enlaces internacionais e da promoção da vinda de vários expertos que estiveram conosco. Mas eu estou hoje em uma outra função, eu quero falar um pouquinho da FIA inicialmente e depois voltar novamente para essa origem do SEMEAD no âmbito do Departamento de Administração da USP e completar a minha fala. Então, por favor, Amanda, o nosso vídeo da FIA. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro, fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com um perfil empreendedor capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e cinco estrelas no guia do estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, big data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação? Reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo guia-exame das melhores empresas para se trabalhar e o guia-estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8 mil projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. Muito bem. Eu queria agora reforçar alguns pontos da trajetória da FIA e vou compartilhar com vocês um conjunto de slides, que são dois apenas, além dessa abertura. A FIA, todos me veem? Sim? Sim, professor. Ok. Bom, a FIA não tem esse prédio, obviamente. Ela ocupa alguns andares desse prédio. São, no momento, cinco andares. Esse é o prédio da antiga Editora Abril, que para quem mora em São Paulo, conhece São Paulo, fica aqui na Marginal Pinheiros, do lado da estação do metrô e dos trens metropolitanos, na estação Pinheiros, aqui atrás. Mas a FIA, ela teve uma trajetória. E essa trajetória, ela se iniciou em 1980. Hoje, os braços da FIA, os eixos de atividades da FIA estão situados em três. A FIA Business School, ou a educação, a consultoria e a pesquisa. Esses três braços de atividades da FIA não andaram juntos, necessariamente, ao longo do tempo. Quando a FIA nasceu em 1980, dentro da FEA USP, vocês olharem a minha foto, vocês vão ver lá atrás, no fundo, a cidade do Versteyer. Estou aqui no prédio, no Birman, e a FIA está lá no fundo. Ela nasceu dentro do Departamento de Administração, fundada por um conjunto de professores. Foram 44 professores, entre os quais eu me incluo. Eu tenho 45 anos de USP, e foi um dos fundadores da FIA. E o que nós fazíamos naquela época eram projetos de consultoria. E alguns cursos em company. de uma forma muito tímida. E a FIA ficou lá muitos anos. Foram praticamente 13 anos dentro da faculdade. Lá nasceram os primeiros programas institucionais, cuja lista foi mencionada aqui no vídeo anterior. O primeiro programa foi o programa de inovação e projetos, que faz parte do nosso DNA, criar coisas novas. Depois nós criamos a educação executiva, que foi o braço educacional que se juntou às atividades de consultoria que nós tínhamos na época. Esse braço teve a sua consolidação futura, mas nasceu de um primeiro MBA, que existe até hoje, o MBA executivo. Em 2003, o crescimento da FIA obrigou a sair do campus. Nós tivemos que mudar para uma sede própria. Porque nós não tínhamos mais espaço suficiente para ofertar, especialmente os cursos, e atender a demanda educacional dentro do prédio. Então, nós saímos, adquirimos um prédio, uma escola, e depois migramos para esse prédio que eu mencionei da Editora Abril. Mas essa saída do campus também foi marcada pela acreditação do nosso MBA na AMBA, na Associação Mundial dos MBAs, que é a primeira e grande acreditação que temos. Depois disso, a FIA prosseguiu ganhando prêmios com a melhor escola de negócio no Brasil. Foi tricampeã em 2007, no período 2005, 2006, 2007. Depois, ela fundou, em 2011, a Faculdade de Administração. E como uma coisa que era necessária na época para se ter uma fundação. E, mais atualmente, ela criou o mestrado profissional em gestão de negócios. E migrou, futuramente, para uma parceria com a UOL Editec, para oferecimento de cursos assíncronos. Essa parceria, que se iniciou em 2020, hoje, com oferecimento de 17 cursos assíncronos, com um total de matriculados de 5 mil alunos, não só no Brasil, mas também no exterior. Essa trajetória da FIA não seria sido possível se nós não tivéssemos levado a cabo os princípios da origem dessa instituição. O princípio de ter nascido dentro do Departamento de Administração da FEA USP, por um grupo de professores iluminados, dizer, e que prosseguiu, ao mesmo tempo, dando conta das tarefas do departamento e, ao mesmo tempo, fazendo a FIA funcionar. Eu chamo isso de uma simbiose, de um círculo virtuoso, onde nós combinamos a criação do conhecimento com uma faculdade de expressão, como um programa nota 7 da CAPES, com a aplicação, a transferência para a realidade prática das nossas empresas, quer privadas, quer públicas, quer grandes ou quer pequenas. Essa simbiose, ela se completa com o conhecimento prático que nós tiramos da realidade das empresas, através dos nossos cursos, através das nossas atividades de consultoria, através das nossas atividades de pesquisa, levando de volta para a academia. E lá nós enriquecemos os nossos cursos de pós-graduação, nós temos ideias muito criativas, como esta, nós publicamos, nós transformamos em livros a combinação do conhecimento prático, do conhecimento teórico com o conhecimento prático, com a experiência prática. Então, esse é o grande diferencial da FIA, esta combinação inteligente entre a teoria e a teoria e a prática, a prática e a teoria. Isso é a coisa mais marcante que nós temos hoje nesse sistema, que podemos chamar sistema USP, FEA, EAD, Departamento de Administração, barra FIA. Muito bem, para encerrar, eu queria dizer que a FIA se sente muito orgulhosa de participar dessa iniciativa e cumprimenta o professor João Maurício pela ideia, por ter trazido essa ideia à nossa apreciação e depois de algumas discussões nós compramos essa ideia e vamos apoiar de acordo com o procedimento que ele vai explicar para vocês. A FIA, então, estará presente junto com a Cactus na oferta dessas bolsas. Eu quero paralisar não somente o professor João Maurício e toda a sua equipe, pela CMEAD, por essa inovação que é trazida agora, mas também a chefia do departamento, na pessoa do professor Moacir, a coordenação do PPGA, na pessoa do professor Cazu Caio, que está aí presente conosco. E, em particular, eu quero chamar a atenção que, em 2014, eu assumi a chefia do departamento da administração. Então, eu estive naquele lugar lá que o professor João Maurício está hoje. Como chefe do departamento, na época, nós criamos, resolvemos criar uma nova marca CMEAD. O novo CMEAD nasceu em 2015 e o professor João Maurício foi convidado, que já participava do CMEAD anteriormente, foi convidado para participar, para liderar, a partir dali, essa iniciativa. E ele o fez com uma transição, tremenda liderança. Ele o fez com um engajamento total e ele fez, em um pequeno evento, um evento que chega hoje a essa monstruosidade como o maior evento do país nesta área. Nós estamos na frente de outros grandes eventos nacionais, não apenas pelo número de participantes, mas pela diversidade de coisas que temos, pelas possibilidades que o evento traz hoje para aquele que participa. E eu fico muito feliz em, hoje, estar aqui do outro lado do rio, estou do lado de cá do rio, observando lá a nossa academia crescer, fruto desta simbiose. Hoje, eu estive para lá, do outro lado do rio, por vários anos, estou ainda, porque sou professor, hoje eu estou do lado de cá, não só testemunhando essa simbiose, essa complementaridade, mas dando também o meu apoio, o meu voto de confiança. Eu sou um exemplo desta simbiose. Muito obrigado, sucesso, professor. Professor Esbraja, muitíssimo grato pelas gentis palavras. De fato, na sua gestão, está certo? O professor Esbraja me convidou para liderar o SEMEAD em 2014. Muitíssimo grato por confiar, está certo, no nosso trabalho. E muitíssimo grato à FIA, que tem uma experiência de desenvolvimento de projetos e financiamento de bolsas, que foi importante para elaborarmos esse projeto. A sua capacidade de organização de contratos, capacidade de realização de transações, de pagamentos, seu suporte jurídico e outros foram o que viabilizaram esse projeto. Cabe ressaltar que esse edital, Cactus, 100% dos recursos pagos aos bolsistas são oriundos da Cactus. Aliás, nesse projeto, nessa iniciativa do SEMEAD, todo recurso que uma empresa faz a parceria com o SEMEAD é destinado 100% para os bolsistas. Não tem pedágio nenhum. Toda atividade da FIA é pró-bono para esse projeto. Toda atividade da equipe do SEMEAD, da comissão científica, também é pró-bono. Na verdade, é para o bem da nossa academia, certo? É esse espírito que permite a gente realizar coisas tão legais como essas. Vamos, então, falar. Afinal, está certo? Espera aí, mas a equipe está me falando aqui. Já tem uma resposta aí? Tem mais uma resposta para apresentar do Mentimeter? É isso? Temos sim, professor. Professor, as pessoas estão achando a iniciativa da Cactus excelente, inovadora, maravilhosa, incrível. Só pontos positivos, viu? O pessoal está bem animado aqui com essa proposta. Fantástico, muito legal. E aí, a equipe do SEMEAD vai permitindo essa interação. Nós estamos aqui numa live e é isso. Tem que ter essa interação. Vamos, então, falar, está certo? Desse projeto. Primeiro, público-alvo. Quando nós fomos construir esse projeto, nós procuramos observar onde estavam as principais carências de financiamento e pesquisas na nossa academia. Aí nós analisamos o seguinte. Bom, embora não sejam abundantes, existem bolsas de mestrado, existem bolsas de doutorado nas agências, seja da CAPS, seja do CNPq, nas agências estaduais e algumas outras, como a própria Cactus já fez em edital próprio. Veja, não é suficiente, mas é atendido em parte. Depois, nós conhecemos muito bem essa Bolsa CNPq Produtividade, chamada Bolsa CNPq. Uma excelente iniciativa, uma outra referência superimportante do nosso país, onde projetos são financiados e são reconhecidos os pesquisadores em função das suas produções, do seu engajamento junto à comunidade, do impacto do seu trabalho. Mas, para se alcançar esse estágio da Bolsa Pq e do CNPq, leva um tempo. O doutorando se forma, a própria Bolsa Pq, você não pode aplicar imediatamente, tem que esperar aí três anos, mas não é só isso. Para você conseguir competir, ser competitivo na Bolsa Pq, vai levar mais tempo, porque você precisa contar com a ações, aumentar a formação de mão de obra. Na prática, vamos dizer, vai levar aí pelo menos uns sete anos depois que você concluiu o doutorado. Poxa, e nesse hiato, entre aquilo que tinha de Bolsa durante o curso e essa para pesquisadores mais maduros, como é que fica? Nós queremos ajudar aí, então, onde tem uma grande carência. O jovem pesquisador, ele termina o doutorado, via de regra, está com toda a sua pesquisa a ser publicada, ele precisa de um apoio, ele precisa continuar a sua pesquisa. esse é o público-alvo que nós estamos mirando. Jovens pesquisadores, mais detalhes, a professora Tiziana vai explicar as regras no detalhe. Depois, financiamento não governamental. Nós queremos mostrar que a sociedade é capaz de financiar projetos. claro, projetos que tenham impacto, projetos que se integrem com a sociedade. Nós queremos sair de ficar limitado em pedir constantemente para o governo recursos para pesquisa, recursos para pesquisa, se a sociedade pode pedir isso diretamente. Se você pensar, a sociedade passou recursos para o governo para passar para os pesquisadores, ou seja, ela tem interesse. nós vimos aí com essa terrível pandemia o quão a universidade, a pesquisa, a pós-graduação pode ajudar. Então, nós sim queremos viabilizar. Nós estamos trabalhando nesse sentido e esse edital é o primeiro exemplo de que isso é possível. E eu diria que o maior subsídio que tem é o próprio Seneade. É essa comunidade engajada que está dando força para que essa bolsa exista. Então, claro, quem tem, quem tiver a bolsa PQ Seneade Junior vai apresentar o primeiro relatório de pesquisa depois de um ano no Seneade, depois de dois anos o relatório final do pesquisa, vai estar em contato com a comunidade Seneade e essa comunidade Seneade vai fazer, sim, a valorização desse pesquisador. Ou seja, daqui a um tempo o Seneade já é conhecido, mas daqui a um tempo a comunidade toda vai saber que aquele que tem uma bolsa PQ Seneade que passou por um processo competitivo no meritório, que fez um projeto que tem impacto, etc, etc, está sendo valorizado. Então, com isso, nós vamos passar do tempo a apropriar a bolsa com outras organizações e essa, vamos dizer assim, essa que é a semente que nós estamos fazendo germinar. Então, nós estamos em busca de novos caminhos, novas soluções, e mostrando que isso é possível. Queremos que outras organizações, outras entidades sigam o mesmo caminho, vejam como é possível entregar com a sociedade. No próprio Seneade, inclusive, nós temos os painéis de impacto coordenados pela professora Graziella Alperstedt, e estão voltados a mostrar experiências exitosas entre a pesquisa, os programas de pós-graduação e a sociedade. Enfim, com a força da Seneade, vamos lá, vamos ouvir as explicações desse edital com a professora Tiziana, que trabalhou incansavelmente para realizar esse projeto. Por favor, professor. Boa noite, pessoal, boa noite, professor João Maurício. Então, eu vou aqui apresentar para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, em linhas gerais, as características mais importantes, daquilo que está tudo detalhado no edital, mas, enfim, são os pontos mais importantes aqui. Então, o que é essa bolsa, conforme o professor João Maurício falou, a ideia é a gente financiar e dar esse suporte financeiro, as pesquisas desenvolvidas pelos recém-doutores, ela vai durar 24 meses e o valor mensal é de R$ 1.100. Então, são elegíveis os doutores que concluíram o doutorado a partir de 2016, então, a gente está pegando pessoas aí que terminaram o doutorado nos últimos cinco anos e, justamente, para suprir essa carência, eles não podem estar acumulando outras bolsas de produtividade. E a condição é que eles desenvolvam pesquisas nos temas que estão atingindo, e a condição que estão Creio que a professora Ticiana possa ter tido um problema. Ticiana possa ter tido um problema. Então, eu acho que... Isso, pode falar para o Johnny. Ticiana voltou. Ticiana voltou, agora voltou. Gente, desculpa, caiu uma internet. Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar. Ok. Bom, então, quais são os benefícios dessa Bolsa? Então, não só tem a questão do suporte financeiro, para que os pesquisadores continuem suas pesquisas, mas tem um reconhecimento importante, por eles terem tido seus projetos aprovados num processo competitivo. Então, é por meio de um edital, várias propostas vão ser analisadas. Então, esse é um benefício importante, que também vai poder, inclusive, não só ser importante no LAT, mas também para próximos editais. Enfim, então, já é uma questão importante para os pesquisadores. Quais são os escopos temáticos? Então, pesquisas dentro dos temas de microfinanças, microcrédito, voltadas para empreendedorismo social, para os negócios na base da pirâmide, pesquisas voltadas para a inclusão financeira, para a educação financeira, um foco muito grande aí na questão do empreendedor local, para as políticas públicas voltadas para a inclusão social, e também temas de sustentabilidade, com foco aí na participação, no papel das microempresas, do microempreendedor, dentro dessa questão da sustentabilidade. Então, tem vários temas interessantes, vários escopos aí que podem ser explorados pelo pessoal que estuda finanças, pelo pessoal da gestão socioambiental, pela linha de empreendedorismo, pelo pessoal da estratégia, pelo pessoal da administração pública. Então, tem vários temas aí interessantes e são bem amplos, tem muita possibilidade de pesquisa. E, em termos de cronograma, então, a gente está lançando a edital hoje, dia 31, as propostas podem ser submetidas até o dia 15 de outubro. A Comissão Técnico-Científica vai fazer essa análise no mês de outubro, e a gente vai divulgar os resultados dos premiados no dia 11 do 11, no CEMEAD, na cerimônia de premiação do CEMEAD. E, agora, para falar sobre os critérios de julgamento, o professor Felipe vai falar. Muito bem. Muito obrigado, Ciana. Então, vocês observem, está certo? Os temas, há uma amplitude, esses temas, claro, estão associados ao que é a missão da CACTUS, às áreas em que a CACTUS gostaria de fomentar a pesquisa, daí a razão desse escopo. Muito bem. Muito obrigado, Ciana. Lembrando que, na sequência, teremos aqui perguntas e respostas. Aliás, se quiserem exercitando isso, já podem. Vocês vão observar que, na plataforma do Zoom, tem ali um Q&A para você colocar perguntas, e nós vamos responder essas perguntas, ok? Então, nós vamos selecionando as perguntas, a equipe de CEMEAD vai selecionar as perguntas, e, na sequência, vão passando as perguntas para mim, ou vai para a Tiziana, ou vai para o Comitê Científico, ou vai para a CACTUS, está certo? Que estão aqui, e nós vamos responder e esclarecer todas as dúvidas que hajam, ok? Então, a comissão científica para esse edital é formada por três professores muito gabaritados, muito experientes em projetos de pesquisa, o professor Felipe Morini, do PPGA da FEDERA USP, professora Mônica Abreu, do PPGA da Universidade Federal do Ceará, professor Wilson Nakamura, do PPGA do Mackenzie. O professor Nakamura é muito familiarizado com a área de finanças, que parte do escopo digital é assim, professora Mônica Abreu, com uma parte da sustentabilidade, professora Mônica Abreu, até recentemente abriu, estava no comitê de área do CNPq, acompanhando e coordenando processos de avaliação de projetos, então, uma coordenação super experiente. A submissão vai ser feita pela própria plataforma do CNAD, antes da virada da noite, terminando essa live, a equipe já vai colocar no site do CNAD esse edital, a partir de amanhã já vai estar aberta a submissão, não é isso? Os prazos já foram informados pela Tiziana, sim, dá tempo de você pegar o seu projeto, claro, se você estuda nessa área, organizar, encaminhar para o CNAD, e não vai demorar muito. Nós vamos avaliar tudo isso, e quando chegar lá no CNAD, já vamos saber, está certo, quem são os dez primeiros. Aliás, não sei se faltou aqui na explicação, esse primeiro edital tem dez bolsas, ok? Vamos lá, uma pode ser sua, ou pode ser de um amigo seu, se você ainda não está nesse público-alvo, fale com seus colegas, está certo? E vem para o CNAD. Muito bem, vamos passar a palavra, então, ao professor Felipe Borini, que está presidindo essa comissão científica. Professor Felipe, por favor. Olá, João, tudo bem? João, muito obrigado pelo convite para esse comitê científico aqui, e falo aqui em nome da professora Mônica, do professor Wilson, desse comitê e de todos os professores que vão nos ajudar aqui, da comunidade CNAD, que vão nos ajudar a fazer a seleção dos projetos que vão ser enviados aqui para essa bolsa PQ Júnior, a qual também, como já foi dito por todos, acho uma excelente iniciativa e fico muito honrado em poder contribuir para esse projeto inovador dentro das nossas competências aqui. Então, vou compartilhar rapidamente aqui o slide onde a gente tem os critérios de seleção do projeto. Então, de maneira bem breve, depois vocês podem apreciar ele com mais detalhes no edital, mas a questão que vai ser avaliada é o seguinte, o item A é o mérito científico, originalidade e relevância do projeto para o escopo temático. Então, aqui é muito importante que vocês prestem muita atenção ao escopo temático ali e façam a leitura, o edital vai estar bem detalhado lá qual é a editora desse escopo temático, porque os projetos devem ser voltados para os cinco escopos temáticos que estão ali no edital. E aqui cabe toda a confecção do projeto, introdução, fundamentação, metodologia, resultados esperados do projeto, que é o mérito científico por originalidade e relevância, que são atribuídos três pontos. Depois, o item B, a adequação da metodologia dos resultados esperados aos objetivos propósitos do projeto, verificar a viabilidade desse projeto, vai ser avaliado aqui. O item C é um item muito importante dentro desse escopo aqui, dentro dessa parceria com a CAC, que é a abordagem do projeto sobre contextos regionais menos desenvolvidos do Brasil e grupos mais vulneráveis e ou excluídos. Muito importante esse aspecto aqui, inclusive o item C é um item de critério, de desempate dos projetos, então, quando estiver pensando no projeto, pense bem nesse item aqui, sobre o contexto regional, sobre os grupos mais vulneráveis e excluídos. Vocês viram a apresentação da Cactus, a proposta de valor da Cactus, o propósito da Cactus, e a gente está junto, voltando para... E o projeto tem essa proposta também. O item D parte mais do pesquisador, então, vocês veem que os três primeiros é mais o projeto, e o item D é mais o pesquisador, que é a produção técnica científica do proponente, a publicação dos últimos anos, de 2018 e em diante. Embora possam participar, aqueles que tiveram doutorado a partir de 2016, vão ser considerados as publicações de 2018 e em diante para tentar uma equidade máxima possível, ainda que não seja possível, o total, mas para aqueles que se formaram em 2019, aqueles que vieram a se formar em 2020, senão a gente está pegando as publicações de 2018 e em diante, é interessante listar essas publicações, vai ter um espaço lá, aí você coloca o link lá de onde foi publicado a revista, e listar as principais publicações. O item E é a inserção do proponente em redes de pesquisas nacionais e internacionais, a demonstração com evidências dessa inserção em redes nacionais e internacionais, e a participação e contribuição na comunidade acadêmica, a participação em congressos, a participação em revistas, como parecerista de congresso, como parecerista de revista, como participante de congresso, e assim por diante, e as redes de pesquisa nacional e internacional. E o item F, que é o fator de inclusão social do proponente, se estudou na escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vai estar considerando aqui, se é o critério PPI, a gente também vai estar considerando aqui, neste item F. Tá certo? Então, esses são os critérios, de um modo mais geral, no edital eles estão ali replicados, para que vocês possam apreciar, e o meu desejo aqui é que vocês possam oferecer um ótimo projeto aqui, para que vocês possam conduzir essa pesquisa aí nos próximos dois anos. Da nossa parte do comitê científico, estou amparado aqui, por dois professores com grande experiência aqui conosco, todos que vão fazer parte aqui conosco desse comitê, no intuito de tentar selecionar aqueles melhores projetos, com mais viabilidade, que atendam melhor esse edital. Então, sejam bem-vindos a submeter o projeto de vocês, e, João, muito obrigado por essa oportunidade de a gente participar aqui desse projeto tão interessante do CEMEAD, com tanto impacto. Muitíssimo grato, Felipe, Mônica, Wilson. Antecipadamente agradeço, tá certo? Todo o trabalho que vocês vão ter na avaliação desses projetos, tá certo? Comunidade CEMEAD, antecipadamente agradeço o trabalho de vocês. E vamos, então, agora passar para a nossa etapa de perguntas e respostas, tá certo? Nós temos ali o Q&A e a equipe já está preparando as perguntas. Está aqui também o representante da Cactus, está aqui o representante da Comissão Científica. Vamos estar aqui aptos a estar aqui a Tiziana, que conhece muito bem o edital. Vamos tirar as dúvidas aí. Amanda? Temos perguntas, Amanda? Professor, nós temos perguntas, sim. Mas antes, eu gostaria de dar uns feedbacks que o pessoal passou aqui, que eu achei bem interessante. A Rose Lopes falou que essa proposta seria uma iniciativa semeadora. Obrigada, Rose, pelo seu comentário. Obrigada, Rose. O Marcelo Santiago, ele comentou, é uma proposta completa que vai trazer frutos para a ciência, para a sociedade e para o país. Deve levar a novos processos de incentivos não governamental para os dos institutos serralheiros. Parabéns. Grato pelo feedback, Marcelo. Muito grato. O pessoal gostou muito da iniciativa. Bom, vou começar as perguntas aqui. A Eder Bezerra perguntou se qualquer pessoa de instituição do Brasil pode participar, sendo essa instituição pública ou privada. Perfeitamente. Está aberto para toda a comunidade científica. Absolutamente. Não existe nenhuma restrição. A única restrição que tem é se, porventura, você tiver a Bolsa PQ, o que vai ser quase impossível. Mas, se você tiver uma Bolsa PQ, você tem que declinar da Bolsa do SEMEAD. Então, isso são características que estão no edital. Todos são muito bem-vindos. Quero dizer, por exemplo, o SEMEAD, anualmente, nós recebemos comerecistas de mais de 200 instituições de ensino diferentes do Brasil de todos os estados brasileiros. Então, é uma comunidade super abrangente. No SEMEAD, não tem carteirinha do SEMEAD. você participa, mesmo que você, porventura, não tenha comparecido a nenhum SEMEAD, isso, nesse momento, não está sendo discriminatório, não. Você pode vir, seja bem-vindo. Então, não há restrições. Ok, Júlia? Acho que respondi, não é? Sim, professor, respondeu. Temos mais perguntas aqui. Mas, se a Érica não ficar satisfeita, você pode jogar aí no Q&A que a gente responde. Exato. Aqui tem o participante Alexandre Silveira, perguntou se recém-doutores de todo o Brasil podem participar, porque ele está no Sul, em Porto Alegre, ele não tem nenhuma bolsa de doutorado, e ele gostaria de saber se ele está apto para participar desse edital. Você está apto e você é bem-vindo. Não há nenhum... Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, não tem problema nenhum, você é bem-vindo. Mande o seu projeto. Exatamente, sejam bem-vindos. Por favor, participem. Será de muita importância e alegria para nós. Outra pergunta, a Thalita Piga pergunta aqui, se é necessário estar inscrito, participar do evento SEMEAD deste ano para ser contemplado com a bolsa. Caso o projeto seja aprovado ou eventualmente não. Mas se precisa se inscrever no evento, sabe? Não há essa exigência. Não há essa exigência. vai ser, se você for vencedora dessa bolsa, sim, você terá que se inscrever nos próximos dois SEMEADs, porque você vai apresentar o seu relatório parcial no SEMEAD 2022 e o relatório final no SEMEAD 2023. Ok? Mas não precisa. Não há nenhum custo para fazer a submissão desses projetos. como não existe também custo para você submeter um artigo para o Congresso. Não há nenhum custo. Você faz isso em submissão, certo? E será muito bem-vinda. A próxima pergunta é da Catiane Santana. Ela pergunta se pessoas profissionais que estejam atuando no mercado de trabalho, se eles podem concorrer à bolsa também ou se isso é um empecilho. muito bem colocado. Não, não há empecilho. Ok? Ou seja, nós sabemos que em muitas circunstâncias o recém-formado precisa assumir uma função profissional para poder se sustentar. é natural. Claro, a gente espera que esse profissional consiga se engajar em instituições de ensino, instituições de pesquisa para desenvolver o seu ofício como pesquisador. Mas não há restrição, está certo? É uma bolsa, está certo, justamente para apoiar nessa fase difícil que é o pós, como é que se chama? Quando você se forma o doutorado. Não tem restrição. Não há restrição. nome do seu projeto. Certo, professor. O Leandro Ehringer, ele pergunta se gestão pública em saúde orientada por dados seria um tema pertinente. Gestão pública em saúde orientada por dados? Não entendi. É orientada por dados. Por dados. Ok. Por dados. Olha, eu vou passar essa pergunta para o Johnny. Johnny, você pode responder essa pergunta, Johnny? Oi, professor. Estou aqui substituindo o Johnny. Oi, Kelvia. Tudo bem? Muito graças, Kelvia. O Johnny precisou ir para a aula. Professor da aula. Que coisa curiosa é essa? A professora tem que dar aula. Então, eu acho que está no escopo. Mas como o edital ali passou pela mão de vocês e pela Tiziana, fique à vontade para responder, Kelva. Agora, se precisar do apoio da Tiziana, ela está aí também. se você vai me ajudar porque vocês detalharam bem muito cada temática daquela. Acho que talvez fosse até interessante depois estar no edital porque ali estão só os grandes tópicos. Mas eu não sei se tinha algum ponto relacionado à questão de saúde pública, não foi? Saúde? Exato. Gestão, saúde pública orientada por dados. Não sei se tinha alguma coisa relacionada à saúde. Então, no item de políticas públicas e inclusão social, fala do papel dos governos e da ajuda internacional na redução das desigualdades, na melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais e na inclusão social da comunidade. Então, assim, se esse estudo tiver um foco na questão da saúde, como melhoria da qualidade de vida, da redução da inclusão social, eu acho que pode ser enquadrado nesse item de políticas públicas. Perfeito. Então, Sera, muito grato pelo esclarecimento. E, Kélvia, salvo engano, nós colocamos aqui o título dos temas, mas no edital tem um esclarecimento do escopo do tema, está certo, Ticiana? Isso. Isso aí, no edital tem o detalhamento. Ok, ok, muito grato. grato, Kélvia, grato. Ticiana, temos mais perguntas, Júlia? Temos, sim. A Karen Seco, ela pergunta se há possibilidade de apresentar pesquisa na parte de produtividade sustentável no que diz respeito à liderança sustentável, gestão de pessoas e impactos. eu novamente pergunto para a Ticiana, nesse escopo aí se entra na sustentabilidade? Kélvia? Eu creio que sente isso, não é, professora? Sim, o tema de sustentabilidade tem um foco muito grande na questão das lideranças, principalmente lideranças locais e pequenas empresas para a questão da melhoria da condição de vida, da redução da intensidade de recursos, a questão de energia sustentável, práticas comerciais justas. Então, tem uma série de temas em sustentabilidade que podem ser explorados. Perfeito. É Karen que fez a pergunta, não é isso, Júlia? Exato. Karen, mande o seu projeto. Vamos para a próxima. Mais um detalhe de uma pergunta que eu, enfim, queria a resposta primeiro e ele perguntou mais uma pergunta, o Leandro Ehringer. Ele fala aqui que ele vai defender a tese de doutorado dele em fevereiro. Se ele estaria apto para participar deste edital? Puxa vida, infelizmente, não. Você precisa estar formado até o último dia da submissão do edital. Então, mesmo que você ainda não tenha o seu diploma, mas se você concluiu, defendeu, tem lá a sua ata, está certo? Você pode submeter o projeto. mas fica tranquilo, vão existir novos editais, está certo? Esse, estamos muito felizes com a agilidade da Cactus, conseguimos viabilizar agora para esse ano, ok? Então, mas é isso, você precisa estar titulado até o último dia de submissão e, do contrário, guardar próximos editais. Ok, Júlia? Ok, professor. A última pergunta bem interessante aqui, do Welles de Abreu, o candidato à Bolsa pode desenvolver pesquisa com outros pesquisadores, ou seja, assinar os resultados com outros autores? Bom, você falou que o sobrenome dele é Abreu, confesso que o primeiro nome é o não, como é que chama? Gravei, viu, Júlia? Eu também peço desculpas, eu também não sei correto, o Welles. Caro pesquisador Abreu, caro pesquisador Abreu, veja só, você precisa ser coordenador dessa pesquisa, ok? Então, você pode ter uma equipe de pesquisa, mas você tem que ser o coordenador responsável por essa pesquisa, ok? É assim, é um projeto que é para você ser o primeiro projeto de pesquisa que você vai coordenar, estamos otorgando a coordenação de um projeto de pesquisa, para apresentar ali o seu projeto, o cronograma, as etapas, e pode informar ali, está certo, quais são os membros da sua equipe, mas o proponente tem que ser o coordenador do projeto, ok? Ok, Juliana? Ok, última pergunta, bem interessante também, precisa ser formado em administração ou na área de ciências sociais aplicadas? Não tem necessidade, pode ser formado em qualquer área, aliás, a área de administração, nós temos professores e pesquisadores que vieram de diversas outras áreas, não existe restrição, a restrição está no escopo dos projetos, conforme colocado no edital, ok? Então, pode sim. Perfeito, professor, acredito que tenha se encerrado as dúvidas. As dúvidas? Então, só mais um esclarecimento. Ah, sim, não, por favor, se alguém quer colocar mais uma dúvida ali, está valendo ali, está me encerrando, mas se quiser fazer mais alguma pergunta, faça aí, diga, Juliana. por favor, pessoal, conforme já foi informado durante a live aqui, os professores informaram, tem que ser doutor formado desde 2016, e, infelizmente, pessoas que são mestrandos ou doutorandos não podem participar deste edital. Mas poderão no futuro. Terminem os seus estudos e vamos ter novos editais para você. Então, a proposta é essa, ou seja, aqueles que se formaram a partir de 2016, como o professor Felipe Borini explicou, a comissão resolveu pegar a produção dos três últimos anos, de tal sorte que, se você formou em 2016, 2017, tem um pouco mais tempo de formado, para você não ter tanta vantagem com quem se formou em 2020, 2021. Mas, nosso público-alvo da Bolsa SEMIAD PQ Júnior são os recém-formados. Ok, Juliana? Ok, professor, no mais, as pessoas ficaram muito felizes com a iniciativa, com a novidade, com mais um projeto de inovação do SEMIAD. Contamos muito com a participação de vocês, é uma área tão interessante que, de certa forma, é um pouco negligenciada, então, por favor, se empenhem, participem desse projeto, pessoal. Tá bem? Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer todos aqui, a equipe SEMIAD, fantástica, pilotando essa live, agradecer a Cactus, a FIA, a Comissão Científica, a Comissão Técnica do SEMIAD, e vejo, Kélvia, que você gostaria de dar uma palavra, Kélvia? Só agradecer, professor, que essa parceria seja longa. Se Deus quiser, nós é que agradecemos, mais uma vez, tá certo? Parabéns aí, pela... Vamos trazer outros temas para estudar, se Deus quiser. Vamos trazer outros temas. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá tudo lá no site do SEMIAD, amanhã você já vai poder começar a submeter, o edital, já se não tá, já vai em alguns instantes, tá lá, tá certo? Agradecemos a participação de todos, fantástico, e olha, vem pro SEMIAD. Obrigado.